Desmentindo o estereótipo da loura burra, Madonna, que tem um dos maiores QIs do show business americano, se tornou o símbolo da loura inteligente, talentosa e poderosa e virou o maior ícone vivo do feminismo. Sob o signo de leão, ela vai comemorar seus 60 anos como uma das maiores divas da história do show business e também como grande defensora das minorias e da liberdade de expressão. No imaginário coletivo, Madonna se tornou a anti Marilyn Monroe, que foi assediada, explorada e maltratada pelos homens, enquanto Madonna fez deles seus brinquedos, nunca se curvou a autoridade masculina, sempre denunciou e ridicularizou o machismo. Ao mesmo tempo, ao contrário de muitas feministas, Madonna não se tornou uma inimiga mortal dos homens. Pelo contrário, ela se diz sempre e mostra que é louca por homem, mas quer que eles evoluam. Mas suas músicas divertem, emocionam e provocam homens, mulheres e crianças. Elegante cafona, séria e divertida, popular e sofisticada, Madonna é muitas, sempre em transformação. O tempo se tornou também uma excelente compositora, com um raro talento para escolher seus parceiros e produtores. E tudo o que fez, só como atriz, Madonna não se deu bem. E um pequeno papel em procurando Susan desesperadamente, A Evita E ao fracasso de todos os outros, até o desastre final De Destino Insólito, dirigido por seu marido na época, Guy Ritchie. Seu melhor filme é mesmo o documentário Na Cama com Madonna. Com seu casal de filhos biológicos, mais seis africanos adotados, Madonna diz que uma das suas vocações é pra mãe. Além de clipes do melhor cinema, a baixinha também é fundadora de uma nova era de mega espetáculos multimídia, Como o grande musical do século 21, unindo os velhos shows da Broadway com os concertos de rock do século passado E alta tecnologia sonora e visual. Nosso assunto é maior. Ass warten ... 小ita ... ... ... ... O que é isso?